A Mente Consciente não existe até os sete anos de idade. Vocês sabiam? Até os sete anos de idade, mente consciente não está formada. Tudo aquilo que vocês viram, sentiram, até os sete aninhos de idade, está aí dentro de você, impedindo de você alcançar teus sonhos. Faz sentido? É isso. Até os sete anos de idade, sete, por aí, nós só temos mente inconsciente. E a mente inconsciente, tudo que vemos, ouvimos, ela programa como uma realidade. E é essa mente que se comunica com o universo, com a mente superior. Então, tudo que está ali emitindo campo, eletro, é o que está voltando magneticamente. Então, aquela crença de que ganhar dinheiro é difícil, porque foi difícil para o teu pai. O que você ouviu quando pequenininho? Que você era burro? Que você era incompetente? Que você fazia tudo errado? Mas você faz tudo de errado? O que mais? Você apanhou? Você sentiu vergonha? E aí, você vai associar com quem você é hoje, porque essas memórias se tornaram programas, softwares. É como se fosse um computador, o computador, minha mente. A minha mente tem um programa de escassez, o computador tem o programa PowerPoint, que está transmitindo esses slides. Todas essas memórias geraram programas, e esses programas estão rodando 24 horas por dia. E tudo aquilo que acontece na tua vida, você conheceu alguém, por exemplo, ou um emprego novo, um sócio, qualquer coisa. Vamos supor que você conheceu uma pessoa, um relacionamento. A informação que você tem a respeito dessa pessoa não é a verdade. A informação que você tem a respeito dela é uma associação de memórias arquivadas que vai formar o que você pensa a respeito dela. Por exemplo, você já foi enganado por um sócio, ele te roubou. Qualquer pessoa que quiser fechar uma sociedade com você, o que você pensa a respeito dessa pessoa? Que ela vai te enganar. Por quê? Porque você vai pegar esse evento, esse evento vai psicosomatizar com a memória que está arquivada, e vai gerar informação que você tem a respeito daquela situação. E é por isso que você age da maneira como você age. Por causa da crença. Então, quando reprogramamos as memórias que estão ali no inconsciente, eu começo a criar novas situações para a minha vida. Que é isso que a gente vai fazer, que é isso que eu fiz com a minha vida. Então, a mente inconsciente, todas as atitudes, ideias e pensamentos, através daquilo que eu vi, ouvi, toquei, cheirei, um cheiro, sei lá, qualquer coisa, reprogramou e se tornou uma verdade até hoje na minha vida. É isso aqui. O consciente é o iceberg, a mente inconsciente e a mente superior. Normalmente, essas mentes estão desalinhadas. desalinhadas. O consciente quer uma coisa, a mente inconsciente tem uma outra informação. Eu quero ser próspero. Eu quero ser abundante. Isso é o que a mente consciente quer. Eu tenho consciência de que eu quero isso. Eu tenho consciência que se eu colocar a mão no fogo, eu me queimo. A mente inconsciente, ela não pensa. Ela não tem consciência. Ela obedece ordens. Ela está ali simplesmente para executar o que a mente consciente decide. Então, a mente consciente pensa, eu quero ser rico. Mas o inconsciente tem uma informação, escassez. Como a informação riqueza não existe nesse iceberg, ele não reconhece. Ao não reconhecer, ele não deixa passar. E aí, aquilo que você quer, não acontece. Um passo para frente, desce para trás. Um passo para frente e desce para trás. E como, então, que eu mudo esses programas, esses softwares? Através de técnicas, através de repetições, como estamos fazendo, sentimento, a técnica hertz, as técnicas que estamos fazendo. Mas o ponto principal é mudar a polaridade da informação que está ali. Porque eu não vou eliminar uma crença. Eu não elimino a escassez. No universo, tudo se transforma. Eu transformo em abundância. Então, a mente inconsciente, ela é reprogramada através de imagens. Por isso, o quadro dos sonhos, o holopainel, tudo aquilo que a gente faz, exercícios, imagens. Através do sentimento. A forte emoção associada ao sonho. Através da vibração. E aí eu começo a mudar os registros que essa mente tem. Olha que interessante. A mente inconsciente, ela tem ali escassez, culpa, vingança, angústia. Está tudo ali. Só passa pela barreira o que ela reconhece. Então, a partir do momento que eu tenho um medo aqui, e isso está gerando campo eletromagnético. Todo medo que eu senti vai psicosomatizar com esse medo e aumentar essa crença. Por quê? São as conexões neurais. O tempo todo, nós estamos, é a neuroplasticidade. Por isso, quando a gente muda as informações, como que a gente deixa de trabalhar com esse medo? A gente deixa de... É como se fosse assim, pensa num gramado. Se eu todo dia ir por esse caminho aqui, a grama vai morrer, né? Porque eu criei uma conexão neural. E essa conexão, ela está viciada. Ela está o tempo todo. Então, eu morreu esse... Eu caminhei ali o tempo todo, a grama morreu. Se eu deixar de fazer aquele caminho, a grama cresce. E é isso que a gente faz com a mente. A gente deixa de sentir e vibrar o medo. Automaticamente, essa conexão, essa sinapse que foi criada, nós conseguimos apagar, transformar esse medo em amor, em confiança. Fez sentido? Se você tem aqui uma crença de escassez, a crença está ali, qualquer pensamento, qualquer sentimento que você sentir, volta a somatizar, psicosomatizar, ela está vibrando, ela tem campo e aumenta isso na tua vida. Você só vai conseguir materializar o que existe no inconsciente. As memórias, as lembranças, os desejos, medo, angústia, culpa. Cada emoção que você volta a sentir, ela reforça aquela rede neural. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri